Fala galera, aqui quem fala é o de vidro, vindo trazer um videozinho de Warface pra vocês galera, se inscreva no canal, se inscreva, não se esqueça de deixar seu like, seu like é importante, é ajuda demais o canal Galera, já são 12h31 da manhã e eu tô vindo gravar um videozinho pra vocês rapaziada, então quem puder dar aquela fortalecida aí com o like aí galera, dar aquela compartilhada também Hoje o video galera, é pra falar sobre algumas novidades que teremos no modo sobrevivência né velho, mostrar algumas coisas, algumas imagens, ou novos bots que teremos no jogo também Pra quem não ouviu o video aí mano, tem esse video aqui que eu mostrei o trilhezinho oficial lá né mano, tem um que a Level Up postou e tem outro que a Crytik postou lá no Russo, lá no FaceMeHu né mano Então galera, quem não assistiu ainda vai tá no final pra vocês assistirem aqui, beleza galera? E aproveita e se inscreva e vamos tentar bater 47 mil inscritos aí rapidão rapaziada É, aqui no site, no VK do Warface da Meihu galera, eles postaram algumas imagens tá ligado, como vocês podem ver aqui Eu vou tá mostrando pra vocês, tem um novo mapa aqui também, tem um novo desafio do novo mapa, tem um desafio do novo modo de sobrevivência Vamos ver com calma rapaziada, beleza mano? Esse aqui será um novo robô aí né mano, um novo bot aí, é no estilo do Cid ele provavelmente Teremos que atirar nele, não tem vídeo nem nada ainda tá rapaziada? Dá pra deixar claro pra vocês Mas provavelmente teremos que atirar nele e dar dano nele de alguma forma, ainda não foi divulgado ainda Mas pelo jeito é que ele é tudo blindado, blindado tá ligado? Blindado, blindado, pelo amor de Deus né Adivido, pelo amor de Deus Provavelmente será do mesmo esquema do Cid rapaziada Aqui é um negocinho aí da Anoda aí né velho Mostrando o tempo se passando e tudo mais, ela infiltrada na Blackwood Pra quem não viu ainda né velho Então, se quiser saber quem é a Anoda, é só assistir o videozinho do de vidrinho aí ó Que vai mostrar ela infiltrada aí, ajudando o Warface aí ó Isso aqui são os negócios que aparecem no vídeo e tudo mais, o Cid, a Anoda aí Tá ligado rapaziada ó Alô, som! Rapaziada, isso aqui é o novo mapa Blitz que eu já fiz vídeo também Quem quiser assistir vai ter no canal aí também, é só procurar Esse daqui são os novos desafios galera, ainda não sei, tá ligado? Esse aqui provavelmente será de matar com Armas Gold no modo... Esse novo modo de sobrevivência Isso daqui, esses patinhos aqui é maneiro ó velho Deve ser desafio secreto tá ligado? Igual tem no Pripyat velho Esse daqui provavelmente é de médico, de passar de médico A versão Pro, não sei como é que vai funcionar, tá ligado? Esse daqui é de fuzileiro, esse daqui... não, esse daqui é de... e agora? Engenheiro, fuzileiro, sniper e médico Deve ser isso galera, agora eu confundi Caraca mano, é muito desafio top galera, muito desafio top mesmo velho Esse daqui é... 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 é uma das imagens do modo, tá ligado? Vai se passar no Japão, é esse robôzão lá que a gente viu no começo galera Top demais hein mano Aqui ó, teremos também esse robô aqui galera, que eu não sei, tá ligado? Como é que vai funcionar esse daqui Esse daqui vai ter um lança-chamas ó Nervoso galera, eu tô bastante ansioso cara A Kryte que falou que... é... esse... esse modo aqui de sobrevivência É o mais difícil de todos e... e totalmente diferente de todos Se eu não me engano, esse modo aqui de sobrevivência Desculpa, já usa o Crying Gene 5 velho, tá ligado? Totalmente diferente do que a gente já tá acostumado a ver velho Tem as imagens aí mano, o modo tá muito bonito, muito lindo mesmo velho Olha só que bacana rapaziada Olha que top velho Show de bola rapaziada Algumas imagens também né velho Ó Isso aqui tá parecendo com o Vulcano velho Isso aqui é dentro ó Isso aqui é a nova saga de GP também, de Warbox de GP Pra quem não viu ainda e quiser ver meu vídeo também tem no canal aí Isso daqui galera, são as fitas das armas que dão no modo, tá ligado? São armas... acho que eu esqueci agora o nome das armas velho O nome das armas que vão dar Mas enfim, vai ter a R8 com a skin temática do novo modo A CRCQB, a Katana A RPD Custom A Fabarm XLR5 E a MK14 aqui ó Como vocês podem ver aqui ó São essas armas aqui Ó a CRCQB, a MK14, a Fabarm XLR5 A Katana, a RPD Custom E a R8 cara, essa R8 aqui tá muito linda velho Muito linda mesmo Isso daqui é o status da nova arma aí né velho Que eu falei pra vocês Ela vai ter 500 de dano, 6 de alcance 110 precisão ao mirar 80 precisão sem mirar Não, falei errado ó 500 de dano, 6 de alcance 110 de cadência 80 precisão ao mirar 66 precisão sem mirar E 5 bala no pente Cara, muito roubada essa precisão ao mirar dela aqui velho Eu acho que é maior do que a 612 lá velho Não sei Tá ligado? Enfim galera Essas são as imagens aqui velho Eu aconselho vocês também que gostem bastante de saber de notícias cara A sempre ficar atento aqui ó No site do VK aqui do Office Russo É onde eu costumo olhar bastante as coisas aqui velho De vez em quando eu fico lendo os comentários do pessoal Tá ligado mano? Que o pessoal aqui as vezes fala, tá ligado? Reporta as paradas pra Meiru Ou diretamente pra Crytek Então tem bastante coisa aqui galera Bastante imagem bacana também que eu tiro daqui Pra colocar aí meus vídeos Acho que é bacana vocês também darem uma olhada aí galera Pra quem não sabe é só vocês acessarem a vk.com Barra Warface rapaziada Pra vocês saberem das coisas também Ficar ligado de todas as novidades que chegam aí no jogo aí Beleza rapaziada? E o vídeo é esse galera Deixa nos comentários aí Essa maneira, essa bagulha aqui é maneira hein mano Outona Deixa nos comentários aí rapaziada O que você acha desse novo modo de sobrevivência Olha que top velho Desse novo modo de sobrevivência Se vocês estão animados O que vocês estão achando Eu sei galera que tem que consertar O jogo tem que melhorar em um monte de coisa Precisa de melhorias E um monte de coisa Mas né galera Tendo melhoria ou não Você tá assistindo esse vídeo Você vai jogar da mesma forma Com melhoria ou sem melhoria Então né rapaziada O jeito é esperar velho Provavelmente aí quem sabe Essa semana aí Nós teremos a correção do bug da Smuky Que tá enchendo o saco já Provavelmente deva chegar Essa semana aí A level up deve postar um vídeo Ou então fazer uma live dos spoilers Vamos esperar pra gente ter certeza Da correção do bug da Smuky Tem bastante coisa Mudou muita coisa também Eu já testei Tá ligado galera Pra quem não viu o vídeo que eu postei hoje Desse 800 de comando secreto aqui Opa Olha o meu vídeo sendo monetizado Rapaz Papai gostou hein Continue monetizando pra nós aí Aqui ó Como eu falei pra vocês Eu tava no servidor de teste Tá vendo Rapaz Aqui eu tô feio hein mano Aqui ó Eu tô mais bonito Mas aqui eu tô feio Tá ligado Ó que cruz credo mano Esse aqui sou eu É eu nada Tá doido É No servidor de teste Eu iniciei a sala sozinho Eu fiz tudo tudo direitinho Então é isso que eu falo pra vocês galera Assistam sempre meus vídeos Que meus vídeos nunca vai ser Tipo assim Vocês sempre vão sair Sabendo de alguma coisa Tá ligado Porque eu sempre Tô trazendo novidades Sempre tô trazendo notícias Sempre trazendo Tá ligado mano Conteúdo diferenciado Pra vocês velho Então é por isso que é bacana Vocês assistirem meu vídeo Pra vocês ficarem cientes Das coisas que tá acontecendo Na face Que já aconteceram Ou que irão acontecer Rapaziada Beleza mano Então provavelmente Teremos bastante novidades Boas Essa semana Não é certo ainda Tá ligado Porque a level up Vai falar de terça Vai falar de terça né mano Terça-feira sempre tem spoiler Hoje é terça Tô gravando 2h39 da manhã Da madrugada né Terça-feira aqui A level up deve fazer live Lá pras 3, 4 horas da tarde Então rapaziada O vídeo É esse mano Vamos ver se Vem bastante coisa Vem bastante Melhorias Mexeram bastante A Crytek mexeu Muita coisa Nos mapas Deixou os mapas Agora mais dinâmicos Tá ligado Mexeu em alguns Red glitch Que eram bastante roubados Mexeu em algumas Mais coisas no mapa Na bridge Na ponte Onde varava ali Não tá varando mais Entre outras coisas Galera Tem bastante coisa aí Que foi mexida no game Então Pra você ficar ciente Saber dessas coisas Você tem que tá inscrito No canal E deixar seu like Pra você tá recebendo Sempre meus vídeos Assim que eu postar E também ativa o sininho Aí galera Pra dar aquela moral Agora deixa eu ir galera Que eu já falei Nove minutos E doze Treze Quatorze Quinze Dezesseis segundos Aí cara E nem eu tô me aguentando mais Velho Aqui aqui Eu já tô bonito rapaziada Você fala aqui Que eu não tô bonito Olha a seduzente Então galera Lembrando Você que quer Ver Vídeo Sobre Sobre Essa operação especial Tem aqui Esse vídeo aqui Tá ligado Tem esse vídeo Aqui pra você Que vai tá No final Desse vídeo Aqui é só vocês Clicarem no card Beleza rapaziada Vocês também Não De repente Eu não sei Se eu vou dar Deixar no card Mas tá no canal Só vocês assistirem aí Galera Tem vídeo também Eu mostrando um novo mapa Plataforma do Blitz Cadê a arma Arma de GP Tem aqui Eu também Mostrando A nova saga De Warbox De GP Quem quiser assistir Vai tá aqui no canal É só você assistir Eu postei Eu postei também Que a Crytica Que anunciou O modo spec Em primeira pessoa Então galera Eu tenho postado Bastante novidade Ultimamente De Warface Aí galera A maioria É boa Algumas ruins Mas a maioria Tá sendo boa Tá ligado Tem a nova pistola De Crawl aí O que eu posso Falar pra vocês É que Na primeira semana Galera Vai tá show O preço da Warbox Na primeira semana A Warbox Vai tá Fenomenal Vai tá show de bola Não percam Essa atualização Não sei se vai vir Essa semana Mas se não vier Galera Fica atento aí Pra gente aí Mano Ficar de olho Porque o bagulho Vai ser doido Rapaziada E é isso guys Chega Não aguento mais Já são 2h42 da manhã Vou encerrar aqui Vou upar o vídeo E vou dormir Galera Beijo do gordo Valeu Falou E fui Não se esqueça do like Heróis